Hoje faz aniversário Que eu estive aqui Estou no mesmo lugar Que eu te aconheci A mulher que eu mais amei Que um dia foi de mim Só Deus sabe aonde anda Mas eu nunca te esqueci Tudo na vida tem fim O nosso amor popular Você tem a sua vida E eu sozinho estou Meu coração ninguém vê Mas eu a Deus me faz sofrer Esse é mais um ano triste Que eu faço Só triste em você Hoje faz aniversário Eu estive aqui Estou no mesmo lugar Eu te aconheci A mulher que eu mais amei Que um dia foi de mim Só Deus sabe aonde anda Mas eu nunca te esqueci Tudo na vida tem fim O nosso amor popular O nosso amor popular Que eu faço Que eu faço Sozinho Sem você Eu te aconheci Eu te aconheci Eu te aconheci Eu te aconheci Eu te aconheci